Saltamos para a nossa entrevista já que é passámos um vídeo dele, mas desta vez ele está mesmo em estúdio. Venham conhecer o grande Barofa. Uma grande salva de palavos para vocês. Como estás? Olá, é Barofa. Barofa? É Barofa. Desculpa, é que o Lido não percebe a intuação do... Não, mas é normal. As pessoas enganam-se muito, está bem. Podemos ou não usar. Porquê Barofa? Então se calhar comece por aí. Barofa, pá, para ser sincero, é um nome que surge assim um bocado à toa. Era numa altura em que eu e uns amigos dizíamos palavras à toa, tipo, robachinas e coisas assim. Ok, e não ficou robachê, ficou Barofa. Não, ficou Barofa porque como eu sou João Barreira também parece que se adequou ali Barofa. E robachê não colava da mesma maneira. E fica, é um nome que dá um certo, é catchy, vamos. É catchy, sim senhora. Como é que tu te lembraste, primeiro de tocar flauta e segundo de começar a fazer beatboxing enquanto tocas flauta? É assim, tocar flauta deve ter sido no quinto ano ou sexto, porque lá sou obrigado, não é? Depois quando saí do sexto... É assim que todas as grandes carreiras começam, João. É, eu faço isso porque eu sou obrigado quando era mais novo e agora ficou. E há basicamente, passado uns anos, pronto, deixei esse passado, sétimo, oitavo, nono. Depois voltei já com a cena do beatbox, pá, e no nono ao décimo tive assim um contacto. E isso ninguém te obrigou, o beatbox? Ah, pois, o beatbox foi uma cena que surge naturalmente assim, por companhias e coisas assim. Mas como é que tu descobres que és bom a fazer beatbox? Ah, eu não descubro porque eu não era bom a fazer beatbox. Eu apenas, vá, fazia as coisas mínimas, do ponto e crã e coisas assim, e tentei depois implementar na flauta. E também já tinha surgido um vídeo no YouTube de um gajo a fazer isso numa flauta transversal, que foi o gajo que, pronto, eu iniciei esse movimento, do flipbox. Ok, mas tu achaste que é isto que eu quero da minha vida, é isto que eu vou fazer? Não, não propriamente, mas é um, é, sim, sim, dá-me prazer, sim, é assim que eu me sinto bem a fazer, música e coisas assim. E há uma coisa que se nota ao longo dos teus vídeos, tu tens quatro vídeos publicados e tens outro que não está na tua página, mas que também és tu a tocar, o teu beatbox vai ficando cada vez melhor, tu treinas? Ah, pois, aí é que está, é que eu só comecei a aperfeiçoar o meu beatbox assim passado algum tempo, vá para aí nos últimos um ano e meio, vá, e isso também senti que aperfeiçoou a junção de beatbox com flauta, por isso, é como um, pronto, um meio para atingir um fim melhor. Sim senhora, e que fim é esse? Onde é que tu gostavas de chegar? Onde é que um YouTuber almeja chegar ao Tá Bonito? É que tu já estiveste no 9gag TV, certo? Sim, também. Já estiveste na página do 9gag. Sim, é pá, onde é que eu quero chegar? No fundo, quero ter um público, agradar um público, não é um, não me precisa... Com os seguidores? Não, não, vá... Vais ver quando saís daqui, vai ser uma maravilha. Pois, isso depois, com calminha, as coisas vão andando, acho que... É uma carreira, não é? Já preciso que tu és um homem de chill, estás a tua vinho... Estou, estou just chilling, mano. Estás tranquilo, não é? Fazer a tua vida, faz as cenas que tu curtes, a menos que seja flauta que foste obrigado, mas do resto faz a tu, sem estar tranquilo. Mas pronto, o meu channel também não vai ser só para flauta e beatbox, vai ter também partes assim mais vocais e coisas assim. Depois, pronto, vai-se basear em experiências novas e ideias novas. Tal como este último vídeo, foi uma ideia assim à toa, espontânea e... Que nasceu, este nós vamos a passar à parque. Bora para o parque e já não me gravo um vídeo da Abue, bora para o parque. Vamos chilar, vamos chilar e chilar. Chilaste e pomba, nasceu o vídeo. Ah, fiz. Então, e o que é que gostavas de fazer a seguir que não meta nem flauta nem beatboxing? Estavas a dizer, gostavas de experimentar outros tipos de exercícios vocais? Sim, tipo, eu também canto, vá. Então, covers vocais e assim também estão dentro deste âmbito. Mas pronto, tudo, no fundo é sempre música, vá. Ok. E pronto, vou tentar procurar vários covers, várias experiências, se for preciso. Vídeos que metam para o guiço também. Vou tentar ser um bocado versátil, vá. Um bocadinho tudo nos vídeos, não é? Sim, sim. Não pode ser assim, porque se for flauta com beatbox também, a pessoa depois... As pessoas cansam-se. Começam a querer enfiar a flauta no... Hum, que mal. Bom, sem falar em enfiar a flauta em... Falar de nenhum. Na capa. Na capa, exato, era isso que eu ia dizer. Tu gostavas um dia de dar concertos, não? Sim, sim. E as pessoas pagavam 10 horas para te ver. Claro. Ah, não sei se não quer dizer. Era? É. Mas gostavas de dar concertos? Sim, sim. Ao vivo? Sim. É? Queres aproveitar agora... Tipo, na vertente de flauta, na vertente de vocalista, na... Ou só a vertente... Ou os dois ao mesmo tempo. No fundo, tenho um leque de opções. Ok. Eu e a Carolina gostávamos de fazer uma battle contigo. Estás pronto ou não? Dois contra um. Dois contra um. Mas um sou eu. Portanto, no fundo isto é, vá. Um e meio contra um. Carolina, podes chegar aqui, traz a tua flauta. Um sou eu, porque já me viste a tocar flauta, pelo amor de Deus. A Carolina vai demorar meia hora a chegar aqui porque ela está coxa. Mas ela está mesmo a viper esta battle. Senta-te aqui, Carolina. Não sei se vai ser farsa. Eu e a Carolina ensaiámos um número para ti. Que ensaiámos mais ou menos... Ensaiaram? Vá, como é que eu ia dizer isto? Zero vezes. Isso é uma surpresa. E quando nós acabámos, depois és tu que respondes e fazes a tua cena. Ok. Que eu sei que estou a ver aí uma cena nas... Isso é uma flauta, não é? Que tens nas calças. Ah, sim, sim. Ok. Tudo bem. Podia ser outra cena... É, mas é uma flauta. Vamos fazer assim. Eu e a Carolina vamos fazer a nossa cena. Que ensaiámos imenso, não foi Carolina? Sim. Eu queria aquele microfone amplificado, mas pronto. Não tenho direito a nada neste programa. E depois tu respondes. Ok, ok. Com a tua cena. Está-se bem. Se nós formos melhor, não ficas triste. É pá, acho que não... Nunca se sabe. Não, tens de saber perder também. Tens de saber perder. Se isto for melhor que o teu. E também vocês são dois. É normal que possam ganhar. Sim, é normal que esteja muito melhor. Então vá. Então vá. O que nós ensaiámos, Carolina. Ok. Quando eu disser três. Três. Um, dois, 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 três. Fim. Curtiste? Foi bom para ti ou não? Foi. Ok. Eu achava que a minha carreira não podia ir mais... É este. Este é o momento. Nunca mais te vai esquecer isto que isto vai parar ao YouTube. É este o momento em que estás... Não vai não. E agora... E este vai parar também? Barofa. O teu vai, o nosso não. Não, isto vai ser cortado. Barofa, agora é contigo. Agora respondes a isto quando tu quiseres. Então vá. O plac é teu. Um, dois, três. 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 Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uhul. Foi difícil. Eu continuo a achar que nós ganhámos. Vou ser honesto, há um que eu prefiro, destes dois momentos há um que eu prefiro, não vou dizer qual, mas vou chamar, calhar, como nós não temos ainda a página de artistas, eu e a Carolina, vou chamar a atenção para o teu, página, barofa, faça um like. 450 likes. 450, mas tens vídeos com 250 mil visualizações. Não te mentes para baixo, tu és bom e a malta já viu que tu és bom. Barofa, obrigado por teres vindo. E peço desculpa isto que aconteceu aqui da nossa parte, mano. Eu gostei, até. Custiste? Sim, mais para aquele problema, de certeza. Passem na página, façam like.